O grupo de extermínio que tem esse olhar de justiceiro, eles não acreditam mais no sistema de justiça e se colocam como justiceiros. Eles estão acima do sistema de justiça. É uma forma de punir. Eu matei a pessoa que você mais gostava. Meu Deus do céu, não estou acreditando que hoje o funk de Santos está tendo essa potência, está tendo a força de poder estar fazendo um evento. Eu estava podendo mostrar que não vai vir por aí não, porque a gente tem nosso valor, entendeu? Cada um na sua, eu não falo mal de ninguém, mas eu vou falar um bagulho para a tua. Essa música aí mesmo, aumenta aí, volta lá. Escuta essa música aí. Escuta essa música. É um arrancadão. É baixada, mano. Eu conheci o Duda num baile funk, lá no Saldanha da Gama, que uma amiga minha me levou no baile. E daí ele entrou para cantar e eu parei para olhar ele cantar. E por ser Duda do Marapé e eu ter morado no Marapé, eu perguntei para ela quem era. E ela falou que eu conhecia e eu pedi para ela me apresentar. Eu fiquei com ele e ele nunca mais saiu embora. Era muito noite, às vezes. Tá bonito. Graças a Deus. Acho que uma música que me marcou mesmo foi a Duda do Marapé, porque minha mãe ia para o Narcote para os Anônimos nessa época e levava nós muitos. E às vezes nós ia escutando um funk. Aí uma vez a gente cantando, eu e minha irmã cantando essa música do Duda do Marapé. A rapaziada do ANA se chama de companheiro e pá, companheiro e companheiro e pá. E a música fala, graças a Deus dos companheiros lá da ilha. E minha mãe brisou, falou, carai, que música é essa para cantar de novo? Aí a gente ficou cantando. Aí eu lembro que a gente foi cantando Lágrimas Caes, tipo, de casa até o bagulho lá, a igreja lá que era a reunião. Eduardo Antônio Lara, o Duda do Marapé, de 27 anos, foi morto com pelo menos nove tiros a queima-roupa. O Duda era um cara à frente do seu tempo. Melhor show, melhor presença de palco. Quem foi? O porquê? Eis a pergunta. O caso foi registrado no primeiro distrito e ainda não há informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do crime. Eles esperam ele passar pela Cracolândia, né, pra poder executar em ele. O Duda, nesse dia, cantou comigo ali, que era no Santinha, que era a balada no Centro de Santos. E aí, tipo assim, pô, pra mim era um sonho ver o Duda, né, mano, cantando comigo. Eu já tava fazendo barulho com a música Megane e, de repente, eu tava cantando a música Lágrimas do Duda e ele tava dentro do baile. E aí eu coloquei o Duda pra cantar comigo nesse dia. Ele cantou e tal, aí cantou a Megane comigo. Tipo, e dali eu fui embora. Só que o Duda continuou numa casa de show. E quando eu cheguei em casa, aí eu recebi a ligação do meu empresário, do Pepito. E o Pepito me avisou que o Duda tinha falecido, tinha tomado uns tiros. Então, tipo, eu fiquei meio que sem entender, nossa, tinha sido Felipe. De repente, a gente perdeu o Duda e o cara tava comigo quase agora e tal. Então, tipo, a gente ficou meio que sem. E agora? O que será que tá acontecendo? Quem foi? Ali... Ali foi cruel pra mim. E apesar dos inúmeros esforços empreendidos pela polícia, não se conseguiu identificar quem foi o autor do homicídio. Aí conta do suposto envolvimento da vítima com crack, com usuários de drogas. E que tentou-se, de alguma forma, indicar quem poderia ter sido o autor dos disparos. Mas que o próprio comportamento da vítima, descrito por quem foi ouvido, dizia que ele tava num comportamento estranho, que não conseguia entender o que tinha acontecido. Teve uma arma de fogo. Aí ele diz que, pra ele, isso deixa muito claro pelo número de projéteis, né? Pelo jeito como ele foi assassinado, que se tratou de uma queima de arquivo, um acerto de contas. Mas que, infelizmente, ele, promotor, não via caminho de prosseguir nessa investigação. Então, nem sequer se chega numa pessoa que poderia ter sido indiciada. Matar um indivíduo, né? E essa é a diferença entre um homicídio e uma execução. No homicídio, a reação é sempre maior do que a situação. Onde você tira a vida de uma pessoa. Na execução, o dolo do executor, ele vem de casa já imaginando que ele vai te dar vários tiros. Ele quer matar e mata muito. A morte do Duda deixou a Baixada em choque. Não era possível que a gente tava perdendo mais um de nós. Só que, um ano depois, de novo no mês de abril, tudo piorou com a morte do meu irmão, do meu parceiro MC Primo. Salve, salve, rapaziada. MC Primo, 2012. A parada tá mais ou menos assim, ó. Várias músicas novas, tá ligado, meu mano? Se Deus quiser, CD novo na pista. E essas duas músicas que eu vou cantar pra rapaziada aí, que vai ver pelo YouTube, Facebook, Twitter, MSN. E com certeza essas duas músicas vai tá em vários sites, logo logo aí pra rapaziada baixar, tá certo? Aquela merda que eles soltou, tinha uma televisãozinha com um beat, eles soltou umas três. Que esse vídeo aí deu uma viralizada monstra na época, assim. Todo mundo fala, o bichão tá voltando, o bichão tá voltando. Aí passou pouco tempo e pá, aconteceu o assassinato dele, assim, mano. Mas, tipo, marcante pra carreira, marcante pros MC que acompanhavam o movimento em São Paulo daquela época ali. Porque era o mais próximo de nós que fazia barulho, que fazia um bagulho de qualidade diferente do que rolava no Rio, diferente do que rolava em qualquer lugar, tá ligado? Música O MC Primo foi morto na porta de casa em São Vicente, cidade vizinha a Santos, na frente da mulher e dos filhos. Eu tava na hora, eu e meu irmão, eu só lembro que a gente tava, foi buscar, meu pai e meu irmão foram me buscar, que eu tava com a minha avó. Sei lá, é um negócio que eu senti, falei, pai, vamos ficar mais um pouco aqui. Ali, não, a gente tem que ir porque senão sua mãe vai brigar. Falei, não, pai, vamos ficar mais um pouco. E ele achou que eu queria ficar porque eu queria continuar brincando na rua, queria ficar na rua. Aí acabamos que a gente foi embora. Na hora que eu e meu irmão desceram do carro, a gente ficou pulando, tentando apertar a campainha. Aí meu vizinho viu que era eu e meu irmão e foi pra abrir. Nisso que ele foi pra abrir, que ele abriu o portão, começou os tiros. Só deu tempo do meu vizinho puxar eu e meu irmão e bater o portão. Aí na hora que minha mãe viu eu e meu irmão gritando pai, 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 ela saiu correndo de casa, abriu, empurrou meu vizinho, abriu o portão e foi quando ela viu meu pai no chão e se jogou na frente do meu pai, porque iam atirar na cabeça dele também. O grupo de extermínio, ele tem um olhar terrorista. Você tem que ter medo ou respeitar o grupo de extermínio porque ele é além da lei. Segundo a polícia, ele chegava em casa quando foi cercado por um carro branco e uma moto. Pelo menos três homens que escondiam o rosto atiraram várias vezes contra ele. Normalmente estavam via de regra de motocicleta, um ou dois já na garupa, todos de toca ninja. Esse oficial da polícia militar vê uma possível ligação entre a morte de primo e as letras agressivas cantadas pelo MC. Eles fazem muito protesto, falam dos poderes constituídos e falam da polícia também. Então, vamos dizer assim, alguns policiais podem não ter muita simpatia pelo MC Primo. A letra daquelas músicas, de alguma forma, desafia a polícia, eles se sentem, toca. A letra é do hino dos funkeiros cariocas, mas significa também o desejo dos funkeiros amigos do MC Primo. A gente deu uma entrevista e a gente falou que a gente não aguentava mais ver um amigo nosso morrendo, que ninguém tinha envolvimento com nada. Ninguém tinha motivos pra estar tomando tiro, tá ligado, irmão? A gente tá na noite sempre ali batalhando pra sustentar nossa família e ter o que a gente gosta e que todo mundo gosta. Então, estamos aqui pra dar um basta nesse aí que a gente não aguenta mais aí mais um amigo morto aí. Pra gente já chega, é um basta. Aqui ninguém aguenta mais estar em velório de companheiro de profissão. A gente não tinha chegado nem perto de se recuperar da morte do Primo quando perdemos o MC Careca. No enterro do Primo, não sei se foi uma brincadeira ou se foi alguém já ameaçando ele, a gente tava junto e ligaram pra ele. Entendeu? Meio que se é o próximo e tal, não sei o que, a gente saiu fora. E ali foi a última vez que eu vi o Careca. Dia 26 de abril de 2012. Tá na memória, tristeza e alegrias. Quanto mais vivo, a vida me ensina. Sou MC Careca, me esquivendo talento. Por isso que eu te digo, vivendo e aprendendo. Sou MC Careca, me esquivendo talento. O último a ser vítima de uma execução foi o MC Careca no mês passado. Ele trabalhava em seu salão de cabeleireiro quando um homem entrou e o matou a tiro. Cristiano foi o segundo cantor de funk morto na região em abril. Um amigo assistiu toda a ação e diz que MC Careca, como era conhecido, não tinha desavenças. Ninguém achava que fosse fazer isso com ele, né? Porque eu era uma pessoa que nunca vi ninguém chegar lá e cobrar ele, brigar, discutir com ele. Era um cara muito certo, muito honesto com as coisas dele, muito pontual. Não era um cara de ficar endividado, de ficar devendo favor. O que você sempre tem que ser o meu? Porque é Careca e Pichote, né? É Careca e Pichote, né? Eu vou puxar o bonde. Primeiramente uma boa tarde a todos os ouvintes aí, né, moleque? Fala aí. É isso mesmo, vou deixar uma boa tarde para todos os ouvintes aí da rádio aí, entendeu? Vou deixar assim um salve geral para todas as favelas, para todas as comunidades. E para dar presente amanhã lá na Arena, prestigiando Careca e Pichote aí, os autênticos, é nóis, tá ligado? Mas nós sabe que nós passamos aqui, moleque. Porra, várias pitas, tá ligado. A dupla começou, né, um puta sucesso e tal, só que o Careca era mais ligado à música, né? O Careca era mais dedicado. Devido ao meu parceiro ter uma vida paralela, essa vida paralela levou ele a ser preso. E daí, ele sendo preso, eu tive que seguir a carreira solo. O Chote foi preso, voltou, continuaram cantando, foi preso novamente na segunda prisão dele que o Careca decidiu seguir a carreira solo. Continua amigaço dele, viu? Não impede de nada, incondicionalmente a gente é amigo, só que... O fato de você aparecer num evento, numa foto, num jantar, ou ter uma relação de amizade com uma pessoa que venha a ser investigada ou processada por um crime, não te faz associado ao crime que aquela pessoa pratica, né? Então, pra associação, você precisa de algo além, né? Não basta a relação, não basta a proximidade, não basta a amizade, não basta aquela pessoa estar no seu show, gostar da sua música. Porque eu sou um cara que não larguei da minha rotina, eu continuo cortando cabelo, eu trabalho das dez da manhã, às vezes às dez da noite, eu tenho que me explicar pra um cliente meu no salão que eu tenho que sair nove e meia, às vezes oito horas. A minha vida é diferente do que de outro MC que tenha no Brasil, porque eu continuo trampando, eu continuo do mesmo jeito. A morte do careca foi o seguinte, a gente tinha, acho que três ou dois shows na sexta. A gente chegou aqui muito cedo, chegamos aqui, era seis e pouca da manhã. Aí ele chegou, a mulher falou assim, poxa, vamos na padaria tomar café? Aí ele falou, não, eu não vou porque eu vou abrir o salão cedo. Dez da meia eu tô com o salão já aberto, porque eu tenho o cabelo marcado. Falei, beleza. Fui tomar café, ele subiu pra casa dele, tomei café, fui pra casa dormir, acordei umas meio-dia, meio-dia e pouco, tomei banho, desci. E como a gente sempre almoçava junto, todos os dias, vim pro salão, falei, acho que vamos almoçar? Ele falou, pô, moleque, eu vou pedir o almoço já, vou almoçar aqui, porque eu tô com muito cabelo pra cortar. Aí eu falei, beleza, então eu vou lá almoçar. Aí ele falou, não, almoça aqui. Aí eu falei, não, acho que eu mando, eu vou lá almoçar, que aí de lá eu pego o almoço, eu vou no Crio, venho e tal. Aí beleza, quando eu saí, quando eu distanciei de uns cinquenta metros do salão, ele ainda saiu pra fora e falou assim, pô, chato, volta aqui depois. Volta pra poder gravar CD. Falei, demorou, chico, eu vou voltar. Tipo assim, mano, eu fiz uma coisa que eu nunca faço no sábado à tarde, que é deitar e dormir. Quando eu ouvi os tiros, eu meio que acordei. Aí, caraca, aí vem minha mãe correndo no quarto. Falei, Adriano, Adriano, corre que é lá no careca, corre, corre, corre. Aí eu já levantei, já botei o bom, né, já desci e tal. Só que quando eu cheguei, já tinha tudo acontecido. Ele foi morto com o olhar e deixando os sinais de que aquilo foi um extermínio. Comumente em represária ou como se fosse uma pena do amigo. É uma forma de punir. Eu matei a pessoa que você mais gostava. E por isso você vai carregar essa culpa pro resto da sua vida. Careca cantava funk com denúncia social. Não precisava ir longe de casa pra testemunhar o sofrimento que o inspirava. MC Careca contou que fazia trabalho social pra afastar adolescentes do crime. Eu tento instruir a molecadinha, né, meu? Que nem tudo que eles veem na esquina, nos becos e vielas é o correto. Eu vi muita coisa que não existia de falar, pô, e os meninos que morreram? Pô, tu que andava com eles? Pô, os meninos faziam coisa errada? Não, eles cantavam. Eles cantavam. Eles mostravam cultura. Mas por que eles morreram? Ninguém sabe. É uma pergunta sem resposta. Eu deixo a resposta pra quem tem que dar a resposta. Tudo isso se retroalimenta. Então eu conto tragédias e abusos policiais porque eu vivo e eu vivo abusos policiais porque eu conto. Os jovens que de alguma forma conseguem ser a voz daquela realidade, ser a voz das pessoas que vivem nesse contexto, que vivem nesse espaço que é muito opressor, eles chamam a atenção e eles acabam sendo alvos mais frequentes de uma ira e da vontade de eliminar a sua presença. A verdade é que a gente não sabe até hoje por que nossos amigos do funk da Baixada foram mortos. O que a gente sabe é que no Brasil a maior parte das vítimas de violência são nossos irmãos de periferia, jovens, negros e pobres. São eles que fazem parte das estatísticas mais tristes desse país. São os mais vulneráveis e os mais expostos a esse tipo de barbárie. Tem algumas pesquisas que indicam que metade dos homicídios no Brasil não é esclarecido. Oito em cada dez casos de homicídios acabam não se transformando num processo, portanto não chegam à justiça. Esses crimes não foram investigados. Qual foi o motivo desses crimes não ter sido investigados? Então é onde a gente fala que não há como a polícia investigar a polícia. que o Ministério Público pede o arquivamento de 90% de mortes que foram cometidas pela polícia em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esses são dados que são públicos e que indicam um pouquinho que não é raro, portanto, uma investigação dessa natureza acabar sendo arquivada. Mas eu volto a dizer, o acesso aos autos e as informações que foram coletadas nos ajudaria muito na compreensão do que houve de fato na investigação de cada uma dessas quatro mortes. A nossa classe era muito vulnerável e ainda para algumas coisas ainda é, tá ligado? A gente precisa se mune de informação e do máximo que a gente puder, porque para muita fita nós ainda é muito vulnerável mesmo, tá ligado? A não solução, ela só reforça o que é um sentimento, o que são vários sentimentos que muitas populações brasileiras têm. Que é da ausência do Estado, do Estado como protetor, do Estado como garantidor de direitos. Então, quando você diz, ah, as famílias, elas, será que elas poderiam ter feito algo mais? Na medida em que essas famílias tiveram como resposta do Estado uma não resposta, as próximas famílias que passarem por situações semelhantes terão a mesma percepção de que não adianta, porque a resposta não vem. E eu, MC Barriga, vivi e presenciei tudo isso. Como é difícil fazer parte de um movimento tão discriminado quanto o movimento funk. Espero que um dia tudo isso mude. Espero que um dia o funk seja reconhecido e respeitado como qualquer outro gênero musical nesse país. Eu pesquiso muito, às vezes, sabe, na internet só pra poder ouvir a voz dele, só pra poder, sim, tentar sentir ele perto, assim, de mim. Tem uma que ele fez e tem até a voz do meu irmão no começo, que é a música que, tipo, mexe comigo. Toda vez que eu escuto, eu choro. É, papai, vai sair pra trabalhar. Dá um beijo, prometo voltar. Obedeça a sua mãe, não liga se ela brigar. Deus abençoe essas crianças. Isso é uma mulher maior herança. Dois anjos que vieram do céu pra me iluminar. E é isso. Essa que eu mais amo dele. Todo dia tava ali na minha frente Só que eu, muito ocupado, não percebi Minha paz estava naquela sermente Que também saiu de dentro aqui de mim Me faz chorar só em pensar e ficar longe Pois eu sei que o amor deles é verdadeiro Sem maldade a falsidade que tem no homem Pois presente de Jesus eu agradeço Wow